Música Queridos amigos e irmãos, a solenidade de Cristo Rei do Universo que celebramos neste domingo é o coroamento do ano litúrgico. O Rei, para nós, é o homem livre e poderoso. É como um Deus na Terra, que sabe salvar a si mesmo. Nós sempre, e em vão, queremos salvar a nós mesmos da morte. Por isso pensamos somente em nós mesmos e nos perdemos no egoísmo. E Jesus crucificado, ao contrário, nos apresenta um Deus e um Rei que se perde por nós. Por isso nos salva. Nos salva de uma falsa ideia de Deus, de homem e de salvação. O verdadeiro Deus é alguém que se perde por amor, que se entrega por amor. O homem verdadeiramente livre é aquele que sabe amar e dar a vida. A verdadeira salvação não consiste em não morrer, mas viver a mesma morte em comunhão de amor com o Pai e com os irmãos. As leituras bíblicas que serão proclamadas nesta solenidade têm como fio condutor a centralidade de Cristo. Cristo está no centro. É o centro. É o centro da criação, do povo e da história. O apóstolo Paulo, na segunda leitura, tirada da carta aos Colossenses, dá-nos uma visão muito profunda da centralidade de Jesus. Apresenta-o como o primogênito de toda a criação. Nele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas. Ele é o centro de todas as coisas. É o princípio. Jesus Cristo, o Senhor, é o centro de tudo. E Deus deu-lhe a plenitude, a totalidade, para que nele fossem reconciliadas todas as coisas. Senhor da criação, Senhor da reconciliação. Esta imagem faz-nos compreender que Jesus é o centro da criação. E, portanto, a atitude que se requer do crente, se o quer ser de verdade, é reconhecer e aceitar na vida esta centralidade de Jesus Cristo, nos pensamentos, nas palavras e nas obras. E, assim, os nossos pensamentos serão pensamentos cristãos, isto é, pensamentos de Cristo. As nossas obras serão obras cristais, obras de Cristo. As nossas palavras serão palavras cristais, palavras de Cristo. Diversamente, quando se perde este centro, substituindo por outra coisa qualquer, disso só derivam danos para o meio ambiente que nos rodeia e para o próprio homem. Além de ser centro da criação e centro da reconciliação, Cristo é centro do povo de Deus. E, hoje mesmo, Ele está presente aqui, no centro da assembleia que se reúne, está na palavra e estará também no altar, vivo, presente, no meio dos irmãos que se reúnem em volta dEle. Assim, Nolo mostra a primeira leitura, que narra o dia em que as tribos de Israel vieram procurar Davi e ungiram o rei sobre Israel diante do Senhor. Na busca da figura ideal do rei, aqueles homens procuravam o próprio Deus. Um Deus que se tornasse vizinho, próximo, que aceitasse caminhar com o homem, que se fizesse seu irmão. Cristo, descendente do rei Davi, é, precisamente, o irmão ao redor do qual se constitui o povo, que cuida do seu povo, que cuida de todos nós a preço da sua vida. Nele, nós somos um só. Um só povo unido a Ele. Partilhamos um só caminho, um único destino. Somente nele, nele por centro, temos a identidade como povo. Enfim, Cristo é o centro da história da humanidade e também o centro da história de cada homem. A Ele podemos referir as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias de que está tecida a nossa vida. Quando Jesus está no centro, até os momentos mais sombrios da nossa existência se iluminam. Ele dá-nos esperança, como fez com o bom ladrão, no Evangelho que é proclamado nesta solenidade. Enquanto todos os outros se dirigem a Jesus com desprezo, se és o Cristo, o Messias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz, Aquele homem que errou na vida, aquele que chamamos de bom ladrão, no fim, agarra-se arrependido a Jesus crucificado, suplicando, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus promete-lhe, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O seu reino. Jesus pronuncia apenas a palavra do perdão, não a de condenação. E quando o homem encontra a coragem de pedir este perdão, o Senhor nunca deixa sem resposta um tal pedido. Hoje todos nós podemos pensar na nossa história, no nosso caminho. Cada um de nós tem a sua história, cada um de nós tem também os seus erros, os seus pecados, os seus momentos felizes e os seus momentos sombrios. Pensando na nossa história, olhamos para Jesus e do fundo do coração, em silêncio, digamos-lhe, lembra-te de mim, Senhor, agora que estás no teu reino. Lembra-te de mim porque eu tenho vontade de me tornar bom, mas não tenho força, não posso, sou pecador, sou pecadora. Lembra-te de mim, Jesus. Tu podes lembrar-te de mim porque tu estás no centro, tu estás precisamente no teu reino. A promessa de Jesus ao bom ladrão dá-nos uma grande esperança. Diz-nos que a graça de Deus é sempre mais abundante de quanto pedimos na oração. O Senhor dá sempre mais. Ele é tão generoso. Dá sempre mais do que lhe pedimos. Por isso, você peça a Ele que se lembre de você e Ele levará você para o seu reino. Jesus é exatamente o centro dos nossos desejos de alegria e de salvação. Vamos caminhar todos juntos para esta estrada, focados neste centro. O Cristo Rei do Universo, tu não és um Deus forte e dominador, mas um Deus que serve, que acolhe e que reina nos corações com a força desarmada do amor. Da cruz, teu trono, tu reinas no coração dos homens através do amor e do dom da vida. despoja-nos de nossas pretensões de honras, de glórias, de títulos, de aplausos, de reconhecimentos, de nossas manias de grandeza, das lutas para conseguirmos mais poder, das invejas mesquinhas, das rivalidades que nos magoam e separam dos irmãos. contigo, Jesus, queremos aprender a servir e a amar, a fazer da vida um dor. Ao longo desta semana, queridos irmãos, rezemos, meditemos aquelas palavras do bom ladrão, Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E lembremos também as palavras que Jesus responde para este homem arrependido, em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Procuremos transformar as palavras de Deus em atitudes e em gestos de verdadeiro encontro com Deus e com o próximo que nós vamos encontrar nos caminhos percorridos da nossa vida. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.